Do tempo que tu pede brilhantina e vaselina Eu sou Do tempo que tu beijinho na bochecha da menina Do tempo que o sapato grande era só papão E que galinha era comida só de famigão Do tempo que a vaga era a mulher do boi Um dia foi Hoje parece, mas não é ninguém, mas faz segredo Que era doce e já ficou meio azedo Do tempo que sentar numa boneca era só quebrar um brinquedo Eu sou Realmente ele é sucesso nos Estados Unidos com discos editados nos Estados Unidos No Japão e na Europa Ivali! Semana passada o Ivan esteve aqui Deu palpite do jogo e não deu outra Deu zebra mesmo Dois a zero, você falou, lembra? Não, eu falei quatro Quatro a zero, eu quero dois na FIFA e mais um de lá Deu três, quase Ivan, você está otimista com o futuro do Brasil ou não está? Eu? É, eu tenho que ser otimista, né? A gente tem que ter fé Acreditar no futuro Eu tenho E você, você, quantos filhos você tem? Eu tenho cinco Cinco filhos Quando você vai Olha, é realmente esse homem brincadeira O que que dá mais despesa hoje? Escola ou o que que dá mais despesa? Pai de cinco filhos O cara pensa que é poetista, ele ganha muita grana, vóla Mas cinco filhos não é uma despesa que não é fácil, não Dá tudo da despesa, né? Colégio, comida, tudo Olô, tá legal, vamos lá Vamos começar por aqui Ao vivo, Ivan! O trechinho que ele faz no show, você vai ter aqui, amém! Quando a turma é um guia, alguém sempre fundia Vai, 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 vai Uma loucura previa, uma puxa se via Vai, 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 vai Um dia que ela chega assim, é um momento em classe Vai, 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 vai Tá no frio, na barriga, até pra muita briga Vai, 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 vai E no desperdício ela se despega Saiu, sai, 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 sai Vai, 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 vai Mas o velho é um fato de estar dentro do quarto Vai, 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 vai Ele abre o seu avan e o primeiro calendário Vai, vai, vai Vem, vai, 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 vai Na barriga, vai, vai, vai Vem lá! Olha nós outra vez Pega a banda pra tocar Vamos dançar mais uma vez Pega a banda pra tocar Olha nós outra vez Pega a banda pra tocar Vamos dançar mais uma vez Martão do Salvador e infaliz Somos todos iguais Nesta noite Na frateza do riso pintado A certeza de um som acabado É um circo de mal É um circo de mal É um circo de invernos debaixo do mar Pelo truque no peito dos magos Pelo chicote dos dopadores E o ruva dos pandores Pega a banda pra tocar Pega a banda pra tocar Olha nós outra vez Pega a banda pra tocar Vamos dançar mais uma vez Pega a banda pra tocar Olha nós outra vez Pega a banda pra tocar Vamos dançar mais um vale